Simbora meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é vídeo de lançamento do que minha gente? Pá pá! Iluminador! Olha esse iluminador aqui, ele é da marca Miss Larry, ele é aquele jelly, sabe? Que é um... é um... uma gelatina, né? Parece uma geleinha. E eu não testei ainda, gente, tá lacrado aqui, ó, vou testar aqui junto com vocês. Bom, se você já gosta desses vídeos de produtinhos, de lançamentos, de iluminadores, já deixa aquela chuva aqui de like. Se você não assistiu no canal, se inscreva, é de graça, tem muito lançamento, muita novidade e não esqueça de ativar o sininho porque às vezes o YouTube tá maluco, tá doidão, tá maluco, tá doidão, eles não mandam as notificações dos meus vídeos. Então se inscreva, ativa o sininho pra ficar tudo beleza e tudo no grau, tá bom, gente? Bom, então vamos começar. Eu comprei esse iluminador lá no Armarinhos Fernando, lá da 25 de março, só que ele fica no centro. Pra quem não viu minhas comprinhas e recebidos do mês agora de maio, vou deixar linkado aqui pra vocês conferirem. Eu paguei R$6,99. Esse daqui é a versão 01, eu queria a 02, mas a 02 não tinha. E a embalagem é muito piquititica, gente. Eu tô testando agora com vocês, ó, tá lacradinho e é bem pouquinho que vende produto, gente. Vamos abrir aqui, deixa eu tirar aqui o lacrezinho. Então vamos lá. Olha, ele é tipo um gelzinho. Ele não vem muito, tá? Ele tá até esparramado aqui no podzinho, no potinho, né? Olha só. E eu vou testar como ele é em creminho, vou passar usando batidinhas, né? Com batidinhas. E vamos ver no que vai dar estranho, né? Porque, gente, eu não testei ainda. Vamos ver se aqui dá certo, né? Olha como que ele é. E ele não mexe no pote, sabe? Deixa eu pegar aqui com o dedo, ó. Ele é assim, ó, tipo uma pastinha. Não sei se dá pra vocês verem. Bom, vamos ver se rende, né? Porque o negócio tá um piquititico, gente. Me slurta um pouquinho, né? A gente gosta de exagero, né? Podia lançar aquele spotão, né? De um quilo de iluminador, só que não, né, gente? Ó, tô aplicando com batidinha. Gente, olha isso. Estou me sentindo no espaço sideral, gente. Olha isso. Eles têm, se eu não me engano, são três tons. O um, o dois e o três. O três, ele é mais bronzer, tá? Então, pra mim, a pele não ia combinar o bronzer. Olha, gente, isso aqui, ele rende horrores. Eu vou passar do outro lado, que sobrou aqui também. Nossa, pega carona nessa cauda do cometa, pela Via Láctea, a estrada tão bonita. Gente, tô me sentindo indo pra outro planeta, né? Via Láctea aqui, gente. Olha isso. Isso, agora eu vou espalhar. Deixa eu só aplicar. Gente, ele rende muito. Não precisa fazer pote de um quilo, tá, Miss Larry? Espírito e Tico já tá bom. E até porque a gente nunca consegue acabar com os potes daqueles grandes, né? Agora eu vou dando as batidinhas, mas ele já tá secando, gente. Vou ter que dar uma arrastadinha aqui, ó. Nossa! Gente, ele tá em choque. Eu vou espalhar aqui, gente, que tá difícil. Ele já tá secando. Ele seca rápido. Olha esse glow. Gente, isso daqui é pra festa, né? A noite que... Não dá pra gente andar assim durante o dia, né? Mas olha, e olha só. Aquele pouquinho que eu passei. Tá, olha. Só molhei aqui o potinho, ó. Foi um dedinho que eu consegui passar com os dois... É, nos dois lados, né? Eu tô tentando espalhar, mas ele já secou, gente. Aconselho a vocês passarem primeiro de um lado, espalhar bem e depois passar no outro. Porque, ó, ele não sai, ó. Ele fixa, gente. Ele fixou e ele não sai. Ó. Tá vendo? Daqui a pouco eu tô tirando até a base de baixo e ele não sai, gente. Olha isso aqui. Bom, mas deu pra vocês terem uma ideia. Bom, como foi a primeira vez testando, né, minha gente? Eu não sabia que ele secava assim tão rápido. Então, vocês espalhem e colocam bem titico, gente. Ele é muito potente. O que vocês têm a dizer? Gostaram? Muito espaço sideral, não. Gente, pior, que o negócio, ele não sai. Ele fixou mesmo. E eu vou fazer mais vídeos. Eu vou ter que tirar toda a base, a parte aqui pra poder espalhar melhor, né? Porque não dá pra fazer vídeo assim, né, minha gente? Olha. Então, vamos lá pro glow. Bom, eu acho que todos os iluminadores que eu tenho aqui, acho que nenhum é tão holofote que nem esse, minha gente. Olha essa loucura. Olha isso, minha gente. Para tudo que eu quero descer. E isso aqui é um escândalo. Pra ir numa balada, num casamento, gente, vocês vão chegar chegando, só vai dar vocês. É, nas festas, tá? Olha que maravilha, gente. Eu acho que eu consegui encontrar o iluminador mais espaço sideral, tá, gente? Tô me sentindo a surfista prateada, né? Tem o Quarteto Fantástico, tem lá o surfista prateado. Tô me sentindo a própria surfista prateada. Deixa eu passar, tacar na cara toda e vir fazer um vídeo de surfista prateada. Que vocês acham. Bom, meus amores, então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desse iluminador tão diferente, né? Ele parece uma geleinha, né? Um cremezinho. E ele é bem diferente a cor, né? Ele é bem holofotão mesmo. Bom, então espero que vocês tenham gostado muito. Um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho